Olá meus pacientes, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Casas e Bra Estou aqui eu, de Shito, pronto pra mais uma consulta dos Casas Onde eu vou jogar de Princesa Jujuba com uma GOK Me vê na boca, tá quentinho Eu não tô entendendo Por favor, Princesa, é só meter na boca Eu literalmente copiei o Deltal Que o Deltal é a Princesa Jujuba que é MP7 Então eu copiei o Deltal Aí vocês devem perguntar Nossa, Shito, por que você comprou um Crossover que o Deltal já tem? Simples, rapaziada Eu, tá ligado? Eu consigo pegar a Dima com o Lorde Frex aqui, tá ligado? Sou muito bom de Lorde Frex Eu peguei... Mano, eu sou muito bom de Lorde Frex Vocês tem que entender, rapaziada Então eu vou dar play aqui e eu quero mais aqui se for Princesa, vamos lá Calma aí, bot lixo Morri, o bot voltou, filho da porra Bom, vamos falar aqui Vou ser sincero com vocês, rapaziada Eu odiava o Lorde Frex É, mano Eu tinha o fator odeio Blaster Até que eu comecei a jogar de Blaster Eu já jogava de Blaster antes, mas eu era ruim Só que agora, eu dei uma aprendida, tá? Eu dei uma... Olha a bitada aí Umas aprendidas a jogar de Blaster E, mano, melhorou tudo, véi Simplesmente perdi o preconceito que eu tinha com Blaster E eu fiquei lúcido, mano Vamos lá Ahn... Tá ligado? Oh Cara... O que eu... O que eu acho é que Blaster é a arma mais fácil de punir da humanidade, tá ligado? Simplesmente é o... O bagulho mais fácil do mundo é punir usando Blaster, véi Mas ser punido também é fácil, mano Nossa, se matasse, hein? Você deveria me tratar como um bebê, não como um miséria Eu... eu realmente... Tá ligado? Eu não gostava de Blaster, mas hoje em dia eu mudei minha opinião total, tá ligado? Depois de que aconteceu aqui dessa mágica de eu conseguir ter pegado Dima usando Blaster Que é uma arma que, de certa forma... É uma arma difícil, véi Eu discordo A primeira vez que eu peguei platina Não vou contar a parte do ouro porque ouro não conta, né? A primeira vez que eu peguei platina, tá ligado? Eu peguei usando o Orion Rocket Lens, tá ligado? Suave A segunda vez eu peguei usando o Rayma Pô, Rayma, tá ligado? Pô, Rayma, sei lá, meu main Não, 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 não A terceira vez eu simplesmente meti o louco Peguei, tá ligado, platina com a Isaiah De chito Filho da puta Blaster e Cannon, tá ligado? Mas eu consegui pegar platina com a Isaiah Debochando Uh, me zoou, hein, mano Ó, me zoou Cê viu? Me zoou Aí, diamante A primeira vez que eu peguei diamante Mate a man, tá ligado? Rocket Lens, de novo, tá ligado? E agora, tá ligado? Só meti o louco e... Preciso Jujuba aí, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Eu peguei de Blaster, velho E daí que tava com Rocket também, cara Eu tenho que ter uma garantia, né, rapaziada? Mas, ó, eu nem usei Rocket nessa partida Pra vocês terem uma ideia Não, 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 não Pelo lá, mano Dá um 10 aí, mano Não, não me fo... Tá ligado? Eu comprei a Princesa Jujuba Porque Princesa Jujuba Melhor do que Lorde Rex, tá ligado? Eu não gosto de Alien careca Vai tomar no seu cu, velho bro Não que exista Alien com cabelo, mas... Enfim Essa brincadeira aí de jogar de Princesa Jujuba Eu peguei nível 25 de Lorde Rex O que significa, rapaziada, que se eu for ver Eu sou nível 50 de Oreo Nível 25 com a Princesa Jujuba 25 com a Artemis com o Ulbren Foda-se Resumindo Falta só a Scarlet E eu teria todos os personagens De Rocket Lens no nível 25 Porque, pra quem não sabe Eu tenho todos os bonecos de Gauntet Do nível 25 Eu me orgulho disso, eu acho Não que eu deveria, né, mas... É o que eu uso pra me considerar meio uma arma, tá ligado? Hoje em dia eu sou bem ruinzinho de... De Blaster, não Eu sou bem ruinzinho de Gauntet Tudo porque eu parei de jogar de Gauntet Pra ficar jogando com o Rocket Não morreu, não Eu volto, tá, filho? E você? Não volta Eu vou jogar de Rocket aqui Porque também, velho, nem só de Blaster vive o homem, né, mano? Uh, quase Nossa, quase E, mano, sei lá, velho, tô jogando com o Rayma, rapaziada Vocês que jogam de Rayma, mano, vocês me nojam, mano, sei lá Hora de você virar Nossa, eu tomei uma... Na nuca, filho, na nuca Oh, você viu? A habilidade do moleque Ele pegou a mão na briga de Gadget, velho Pô, falando nisso, velho Vocês viram que, velho, vai lançar um bumerangue no Brawl, velho? O meme é real Oh, você viu a raid dele? Parece que... Sabe jogar? Fala aí Suave aí, ô, Paizone Oh, ele vai morrer, ele vai morrer Tipo, velho, precisa jujuba, né, mano? Eu já tenho o Jake Já fiz um vídeo do Jake, inclusive, vê lá Sei que esse negócio de... Casas e Brawl, crossoverzinho combinando Era um bagulho, tá ligado, legal, mas... Quem falou? A gente amadurece, rapaziada A gente percebe que... Jogar de Ludbrex não dá, tá ligado? O negócio é jogar de pistas jujuba, velho Mesma coisa, é jogar de Uri O bagulho é macho-man, velho Sei lá, mano Ele é macho-man Deixa eu pegar o gadget, mano Virou crime? Jogar gadget, velho Virou crime Pode mais se forar o... Não volta, você não volta Ó, se liga Eu gosto de fazer isso aqui, ó Enfim, mano Eu achei bem fácil essa partida Melhor aí, né Era 73 Brincadeira, rapaziada Sabe o que eu tava reparando, rapaziada? Que você não é inscrito nos Casas e Brawl Como assim, velho? Não vai cair o seu dedo se você clicar no botão de se inscrever, velho Você sabia que a gente faz live na Twitch e faz live no YouTube, velho? As lives de Brawlhalla são exclusivamente no YouTube Porque a gente é os Casas e Brawl, tá ligado? E lives na Twitch são geralmente lives jogando outros jogos Como Fortnite, Overwatch E esses outros jogos que a gente joga de vez em quando Por isso lá é os Casas e Live Então segue lá, se inscreve no canal Vire e membro também se você quiser ajudar É nóis E continuem com o vídeo, tá ligado? Mas esse é o meu pick aqui, ó De Princesa Jujuba Eu normalmente jogo com a cor apaixonado Aí fica tipo, Preciso Jujuba Apaixonado Rocket do Macho Man Isso aí! Let's go! E eu jogo com a Blaster da Nyx, tá ligado? E esse é meu pick, rapaziada Não copiem porque senão vocês vão me nojar Agora essa aqui que eu tô com o meu pick eu vou perder, velho Tá vendo? Aqui eu tava com cor padrão no esporte, tá ligado? Aí sei lá, rapaziada Sei lá, mano Às vezes a gente vai conversando, né? 3, 2, 1 Brawl Dibicas, mano Dibicas passou a pio pra mim, mano Porque assim A gente tava conversando lá sobre Nossa, como o Blaster tá realmente muito bom de jogar, né, velho? Bizarro Aí o Dibicas chegou em mim e falou Mano, Blaster, mano, sei lá Tô jogando Ranked com Blaster Com a Cassidy, especificamente E tô gostando muito, velho Aí eu falei, nossa Eu deveria jogar de, sei lá, mano De Blaster Talvez eu conseguisse pegar a Dima aí Com menos wins possíveis Porque, sei lá, tá ligado? A última season foi com 100 Achei bem Paia, inclusive Aí, tá ligado? Dibicas falou Por que você não pega a Dima de Lorde Frex? Eu falei, tá bom, mano Vou tentar, velho E lá fui eu e consegui, mano É, vocês, tá ligado? Vocês devem falar Mas você já não era Dima aqui, não sei o que, rapaziada Pegar a Dima de Macho Man, mano Sei lá, é meio muleta, mano Não sei, velho Eu acho meio... Eu acho meio desonesto, mano Mesmo... Tendo sido eu que peguei Mas sei lá Agora que eu já peguei sem o Macho Man Eu posso admitir, né, mano? Ai! Não vale punir, mano Não vale punir Dodd, mano Não vale punir Dodd out, velho Sei lá, mano Não sabe fazer macumba Só fazer macumba do Deltal Fiz uma macumba lá fora Mano, se eu pular Jesse, morre Ai! Peguei ar, mano Sei lá Faz tempo também que eu não gravo um vídeo Tipo, o último vídeo que eu gravei assim De vídeo, vídeo Eu não lembro porque Eu postei na Tarelist Na última semana E na semana retrasada Não teve vídeo meu Porque saiu especial Então agora eu já me sinto revigorado Pra jogar Brawlhalla E jogar, enfim Em vídeo E ganhar todas Igual eu tô fazendo agora Aprendam aí com seu mestre de shit Ó, mano, deixa o cara Vai vendo Mano Mano Mano, se eu pular Rocket, morre Sei lá, mano Se pá que eu sou imparável de Princesa Jujuba, mano Sei lá Vou jogar com a cor preta agora Pra mostrar que eu sou bom, rapaziada Vocês... Eu tô só mudando a cor mesmo no vídeo Pra dar variado Porque, tá ligado? Preguiça Eu não vou jogar de Led Vex, né, rapaziada Vocês me respeitam, inclusive Me respeitam, ô Raffulé Aqui é super xandão, irmão Mano, você ia ver um bagulho O cara morreu? Não era isso que eu ia mostrar, velho Ele morreu, mano Ah, mas aí fica fácil, né, Jayshito Ganhar todas no vídeo Caindo com Platinum, né? Caindo com ouro Mano, um bagulho que eu notei, velho Semana passada não fizemos live, velho Sei lá, velho Tinha que fazer, mano Se pá que live é vida, mano Eu gosto de fazer live, velho Só que, às vezes, a live fica chata Depois de um tempo Eu gostaria de variar um pouco Fazer umas lives de outros jogos Nossa, eu sou muito bom, velho Não, não, não have jeito, mano Sei lá Ele voltou Vai, vai Avança pra Edge, filho Você não vai avançar, não Eu avanço pra Stage, velho Nossa, aí foi bonito Não tô jogando sério, tá, rapaziada? Não é só porque eu tô com cor preta Que eu tô jogando sério Hoje eu acordei jogando bem, rapaziada Tá ligado? Hoje eu acordei pique... Pique de estito, tá ligado? Eu mostrei no meu pé Vê você gostar Depois eu ver Como isso funcionou A sua boca no meu ovo A tarot do let's go Eu como tudo, tudo e te boto pra meu amor Tira a calça e te chuta o meu pé Você gostou Pego caralho Fechei com a minha gente Bunda biru Doutor Sexo Rap do Jay-Shit Tomei 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 Eu já joguei quatro nesse vídeo, mano Senão eu iria, velho Enfim, rapaziada Muito obrigado por assistir esse vídeo Foi um vídeo meu da Princesa Jujuba Tava querendo fazer um vídeo já há um tempo Jogando com a Princesa Jujuba Desde que eu comprei Mas eu resolvi fazer só agora Porque sim Tava com saudade de gravar vídeo É, confesso Então Jay-Shit is back, rapaziada O reizinho dos vídeos na Experimental Tá de volta Obrigado por ter assistido Se inscreve no canal Segue a gente no Twitter Segue a gente no Instagram Ouve a nossa música no Spotify, tá ligado? Entra no nosso server do Discord É nóis Tchau Beijos Tchau Tchau Tchau